Fala GamersBard, falamos que eu to sendo abduzido Olha que perfeito, sendo abduzido Vamo logo se abduze É, agora nós vamos ser abduzido Gente, vamo! Eu ainda não fui! Fui abduzido, fui abduzido Fui, fui, fui Gente, olha que top, primeira vez sendo abduzido Eu to muito feliz, gente É a primeira vez de vocês? Bora, bora Olha como é, vamos entrar na nave mãe agora Vamo lá Deve tá demorando, hein mano É verdade, a gente vai ir pro céu Você vai querer o que? Cara, tá aparecendo pra mim que tu tá sendo abduzido Ele tá aparecendo no seu nick Olha, 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 vamos lá Vamos lá, vamos rápido Começar o experimento, olha a minha skin Fui Fui Não cai, não cai no chão Ixi, eu caí Mas não, não pode cair Não, não é que a gente não pode cair A gente tem que encaixar as coisas, não? Rápido, a gente é em tempo Pegar bagulinho de tempo Ixi, eu caí de novo Pega tempo Pega tempo Tá, não pode cair no chão Beleza, entendi Ai, ai, ai Fui danificado Ó, Caio, tô com 20 segundos só, velho Tô com 20 também Tô com 20 também Peguei, peguei Peguei mais 5 What, velho, what? Eu caí Peguei tempo Do Do Mais tempo Tem que pegar o negócio dourado, miau Tem que pegar o negócio dourado, miau Tem que pegar o negócio dourado Eu sei, eu vi o Mantovani Eu também vi o Mantovani Eu vi no Patriota Cheguei aqui, cheguei aqui numa Cheguei aqui numa Nossa, eu tô cheio de coisa Ó, duas estrelas Ó Se vocês puderem Traz uma 12 lendária pra mim Cara, marcaram uma estrela Cara, marcaram uma estrela Não, não, não Vou cair, vou cair Rápido, rápido, rápido Mano, se vocês puderem Traz uma 12 lendária pra mim Se vocês puderem Eu caí Eu fui abdôs vidro? Ah, a gente tem que pegar 5 estrelas Cara, meu tempo vai acabar Meu tempo vai acabar Eu também Vê se deixar seu tempo Acabou qual tempo? Acabou o tempo Eu caí ainda 4, 3 3, 2, 1. Acabou. Falou te verde. Olha isso, falou te verde. Acabei. Falou te verde. Bom, gente, então foi esse vídeo, parece que seu resultado foi bem rapidinho. Não, não foi não. Eu consegui. Eu consegui. Gente, eu fiz dois lindares pra mim, galera. Faz dois lindares pra mim. Ai, já tá R. A gente pegou um loot verde porque a gente não conseguiu sobreviver por muito tempo. A gente pegou um pouco. É. Eu vou pegar a cabeça pro Lorenz. Ai, não consegui. Morri. 3, 2, 2, 0 pra mim, gente. Bom, gente, então eu acho que foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abdução. Vamos ver o Fortnite que ela mais vai trazer um evento de verão. Caraca, velho. Agora vamos cair na mesa e vamos fazer a missão. Cadê vocês? Tchau, gente. Já estamos indo lá pra Lameda. Não, não. Ô, galera, bora pra... Eu tô indo pra Lameda, não sei se é. Ô, Lorenz. Lorenz. Mano, a gente tem que pegar 5 estrelas pra ter loot lendária. A gente só pegou duas, então só temos um loot verde só. Não, é por isso, cara. Ah, Suave. Mano, olha aqui. Tu pegou duas. Você sabia que se você pegar estrelas contou pra mim? É por isso? Sim, mano. Eu não peguei uma estrela. Eu não peguei nenhuma. Por isso que eu tava ganhando. Eu não achei nenhuma. Só achei tempo. Eu caí duas vezes também. Tem cara. Tem cara. Tem cara. Para comigo. E ajuda. Não, não ajuda. Tem cara sem alameda, mas não é pouca gente, não. Não. Jubino. Segue o pai. Vem com o pai. Não, tio. Eita. Cadê a Fabine? Cadê a Fabine? Vem cara. Vem cara. Vem cara. Eu falei que tinha cara, vocês não veem. Eu tô lag. Eu tô lag. Tô muito lag. Muito lag mesmo. Mano, agora o cara vai me matar, parça. Ah, vai jogar ele. Faz a missão por mim. Faz a missão por mim. Aí, velho. Eu já vou fazer. Relaxa. Eu não sei se acalmar, não. O que? Mate. Se vocês fizerem a missão, eu não acho que... Jotaê tá dando um TP aqui pra mim. Tá, vou rir. Bora. Tá, cadê a cabine? Cadê a cabine? Então pega a minha pump, homens. Cara, cadê a cabine? Tá aqui, tá aqui. É só você me seguir. Jotaê, faz a missão pra mim. Jotaê, faz a missão pra mim, rápido. Mas pega qualquer missão. Tá aqui, Jotaê. Vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai louco, Jubino. Vai louco, Jubino. Eu já fiz a missão. Fiz a missão. Fiz a missão. Então gente, foi esse o vídeo. Tchau, fui. Valeu.